Senhoras e senhores, peço a atenção de todos por gentileza. Meu nome é Douglas, eu sou o chefe de equipamento. Em nome do comandante Nelson e do copiloto Giovanni, gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas a bordo desta aeronave. Queiram por gentileza acomodar-se em seus assentos, coloquem seus centros de segurança e comecem a desfrutar do conforto oferecido por nossa companhia. Tripulação, decolagem autorizada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí 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 . . . . . . . . . Approach checklist. . Seatbelt no smoking switches. . Pressurization. Ground idle stop. . Checklist completed to transition level. Altimeters. Nav aids. . Checklist completed to landing gear. Landing gear. . Engine rating panel. . Cabin. Checklist completed. . 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 E aí 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 Amém. 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 100, 50, 40, 30, 20, 10. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.